Frank, 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 loucas Oh shit Big Stakes of Big Já tô com a moca, e a Frank mofoca Já tô com a moca, e a Frank mofoca Já tô com a moca, e a já tô com a moca Já tô com a moca, então nada me importa Rúbetei com a porta, pum, a cara pés Caguei pra tua tropa, quero o meu cash Toda mãe tá louca, e o que é que acontece? Deve-se logo pro meu bloca, e até logo blé Tô a passar muito o fast potô, até parece que eu corro Mas da maneira que eu fumo tão mais perto eu vou Já nem espero eu vou, aprendi com quem estou Com caixão não enriquece se adormece, ou não? Já ficas louco, já? Meu fã tá a cu, já? Mexe esse corpo, enche o teu copo, é plantar-me o cu, já? Um copo é pouco, já? Enche mais um da cá Se a foda a poupa é que eu tô louco, não me dou troco, não? Eu tiro o blé, blé, e lá estás com o frango E eu fumo o pé, blé, não chego uma blanda Dá-me as opete, parece importante A verdade é que eu sou neve Perguntei o quanto, hey, gotta stop it right here Dá-me a chá, dá um atraso na vida de um fly de ó Preciso do meu espaço, não tá fácil de agir Cada vez eu tô mais ágil, tu estás frágil, mas gira Este é classic like this, parti com esse beat Pra mim isso é básico, é facilizito Tô fluffy, não cheio, eu faço a dormir Não fazem, tão pazem, não vos vou ouvir Não pese, mira, ho, mo, fucka Já tô com a moca, já frango, mo, fucka Já tô com a moca, já frango, mo, fucka Já tô com a moca, já não foda-se essa merda boy, vou entrar mesmo assim Tua roa é uma porca, faz tudo pela nota Desculpa-lhe essa merda, mas ela não se comporta Fia cá no bloco, Las Vegas, meu próprio Já sabemos as regras, abre as pernas, fecha a porta Ela quer a toda hora, mas o meu tempo está escasso Caça a ir embora, mas tento não deixar arrasto A espera aqui fora, e agora até fumo um chá Roubei a tua porca, o que ela tinha no quarto Gotta stop it, I gotta pop it Não devo nada, dou nada, bro, we will fuck it Ninguém compara, you can't afford it Encontro-me a desembrague com a tua shorty Yeah, a true story, bro, I make the party, bro Yeah, lordy-dottie, essa party ainda não acabou Mas se esse body hold, dá mais um petty low You call me poppy, you can pop it on my fucking dog Yo, oitais de tiro, curtido as tranças, um branco com ganas de tiro Eu calo a boca quando eu não tô a falar contigo Mas se queres falar de style, sabes que eu sou o preferiro You got it right, ho, you're just my side, ho Criou-se um teto, amor é feito, eu sou teu pai, ho Então goodbye, ho, I guess I tried, ho Nem dei prospecto, fui direto, don't you cry no more Man, you crazy, bro The fuck you think you is, man? Frank, tudo porque eu tô com a moca, sou Frank motherfucker Hey, 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 sou Frank motherfucker Hey, hey, tudo porque eu tô com a moca, sou Frank motherfucker Tchau, 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 tchau Obrigado.